Música Hoje você muda de um bairro e a sua criança é obrigada a ficar naquela escola onde entra, não pode transferir. Qual que é a solução? Se eu for pegar um táxi, se eu for pegar de ônibus, o metrô, tudo fica contra mão pra lá. Levar duas crianças desse tamanho no braço, três quilômetros, ninguém merece. Então a bicicleta é a opção, daí eu já levo os quatro, né? Faltou o papagaio! Faltou o papagaio!